Baby, baby, no, like baby, 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 no Esta música do Justin Bieber todo mundo conhece Imagine então esses fãs que já fazem fila para o show em São Paulo Para ficar perto do ídolo, tem que estar preparado Olha só o tanto de coisa que eles trouxeram Latinhas de refrigerante aqui dentro Revista pra passar E pra comer? Pra comer salgadinhos, bolachas Está bem equipado, tem pasta de dente, papel higiênico Bom, também quero ver como é isso de ser fã Eu trouxe a minha própria barraca Música Deixa eu ir para o fim da fila Depois de montar a barraca a gente vai O que a gente faz, Samuel? A gente fica conversando, jogando papo pra fora Ouvindo música, ouvindo as músicas do Justin Tudo pra passar o tempo Cantar também vale Dá uma palhinha aí, Samuel Para a noite ficar melhor Só uma coisa Música Germano Martins para o Enfoco Música